Olá, eu sou o Mestre Florentino, e como introdução ao Applied Wing Chun, queremos mostrar-lhes um pouco sobre nossas escolas e como nelas treinamos. Se você deseja alcançar algum objetivo com o Wing Chun, o que vou lhe mostrar nesse DVD o conduzirá até lá. E este é apenas o começo. Se você acompanhar essas edições passo a passo, com certeza você chegará lá. Bem, o que é o sistema Wing Chun? E qual a principal diferença entre o Wing Chun e os outros tipos de lutas, os outros tipos de artes marciais? O Wing Chun foi desenvolvido por uma jovem dama há pouco menos de 300 anos na antiga China, e comparando-se com a maioria das artes marciais, elas têm um certo tipo de rotinas, denominadas Katiz ou Kataz. E em todas essas formas, contém técnicas de luta. Já no Wing Chun, nós não temos técnicas de luta. Em nossas rotinas, na realidade, temos exercícios de forma. Esse funciona como se fosse nosso alfabeto. Bem, no alfabeto, para vocês entenderem, nós temos várias letras, cada qual sozinha não significa absolutamente nada. Apenas após você combiná-las, é que conseguimos formar uma palavra. Da mesma maneira, funcionam os nossos exercícios de formas. Ou seja, eles lhe dão os elementos de um movimento, mas, para transformá-los em uma técnica, você deve combiná-los juntos. Por exemplo, em nossas formas, nós temos um movimento denominado Tansal. Sol simples, giro da base. Bem, somente após colocar esses três elementos juntos, é que, então, teremos uma técnica. Podemos, se ele me ataca, então, eu tenho os três movimentos. Aí, eu consigo me defender, consigo colocá-lo fora de combate. Aí, então, eu tenho uma técnica. Somente nesse formato, com os três movimentos, a técnica existe. Em nossos exercícios de formas, temos 108 elementos de técnicas. Em nossa alfabeto, temos 24 letras. E conseguimos formar milhares de palavras. Então, com os nossos 108 elementos, conseguiremos formar milhares de técnicas juntos. Para aprender o Nguyen, você deve, antes, aprender as teorias. As teorias do Nguyen são como os tijolos de uma construção. Sem aprender as teorias, as técnicas não funcionarão. Não importa quão bom você seja em seus movimentos ou em sua coordenação motora, você jamais conseguirá usá-las. Então, teoria é o mais importante. Uma das teorias que você deve aprender, uma das principais que você deve entender, é que, em nosso estilo, nós fazemos tudo simultaneamente. Ou seja, você tem duas pernas. Dessa maneira, você, quando anda, anda com as duas pernas. Você não anda pulando como se fosse um saci. Você tem duas mãos. E você trabalha com as duas mãos. Sendo assim, por que você deveria fazer movimentos diferentes quando você está em técnicas de luta? Da mesma maneira, executamos nossas técnicas. Ou seja, utilizando os membros em uma única vez. Ao contrário das demais artes que, normalmente, primeiro defendem, para depois contra-atacar. Por exemplo, se ele me atacar, eu defendo, só que ele não vai atrás de me atacar. Nesse jeito, eu perco. Ou ainda, se ele me atacar, eu vou contra-atacar. Só que ele também não vai parar de me atacar. Então, nós acertamos um ao outro. No bem-chão, nós fazemos as coisas simultaneamente. Ou seja, no momento em que ele me atacar, eu executo a defesa e o contra-ataque simultaneamente. De maneira que, a minha defesa se transforma também em um contra-ataque. Pois é simultâneo. Assim, executamos todas as nossas técnicas. A segunda teoria diz respeito a cobrir. Em 21, nós não bloqueamos. Nós cobrimos. E qual é a diferença entre bloquear e cobrir? Bem, bloquear é quando algo vem em sua direção e você, antes que esse algo o acerte, você coloca a mão. Cobrir significa parar algo que possa vir em sua direção antes desse algo vir. Veja bem, bloquear está sempre um passo atrás do inimigo. Cobrir está sempre um passo à frente. Por exemplo, se eu ataco, ele bloqueia. O espaço que ele vem para me atacar é esse. Então, o que eu faço antes dele me atacar, eu já cubro essa região. Normalmente, eu ataco e já cubro. Isto é, cobrir. Normalmente, se ele ataca ou se ele não ataca, eu cubro do mesmo jeito. Dessa forma, eu estou sempre cumprindo o movimento. Agora, o que é bloquear? Bloquear é, eu ataco, ele bloqueia e contra-ataca. Eu vejo o golpe vindo, então, tem que defender. Isto é bloqueio. Bloquear é estar sempre um passo atrás. Outro exemplo, se ele me dá um soco cruzado, eu efetuo a defesa, o contra-ataca ao mesmo tempo e tenho um espaço aberto aonde ele possivelmente poderia me atacar. O que eu faço? Eu já cubro essa região e contra-ataca. Normalmente. Vem o ataque, eu efetuei a defesa simultaneamente. Se não vem o ataque dele, eu cubro do mesmo jeito e contra-ataca. Normalmente. Se vem, eu acerto. Se não vem, eu acerto duas vezes. Dessa maneira, eu estou sempre um passo à frente dele. É como um jogo. Um jogo de cartão. Você tem um cartão. Você rege um cartão, um amigo seu, abra dois dedos assim. E você manda ele fechar os dedos no momento em que você soltar o cartão. Ele não consegue. Ele nunca vai conseguir. Por quê? Por quê? Ele vê o cartão caindo, o cérebro dele interpreta o movimento que o cartão está descendo e aí manda o comando para que ele feche os dedos. E isso é muito movimento, é muita interpretação e é muito tático. A única maneira que ele teria para conseguir pegar o cartão é ele imaginar o momento em que eu vou soltar. Ou seja, adivinhar o momento. Então, se ele conseguir adivinhar o momento, ele consegue pegar o cartão. É mais ou menos a mesma coisa com o momento. O adversário tem que imaginar mais ou menos o momento em que vai receber o golpe. Ou seja, eu estou lutando com ele, ele vai me atacar, ele atacou. Eu já sei que aqui está aberto. É como se eu aginasse que ele vai me bater aqui. Então, eu não espero ele me bater. Eu já cubro e bato. Dessa mesma maneira, é que a técnica funciona. Sempre um passo à frente do adversário. cobrir é esse que está um passo à frente. Ander persuade-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL